Olá, sou o professor José Luiz, venho hoje para mais uma aula de Day Trade. Bom, já ensinei em vídeos anteriores como usar a nossa média de 200, a gente pode ver que o índice no momento está abaixo dela. Uma outra questão, pessoal, muita gente tenta colocar o gráfico do índice no MetaTrader ou qualquer outra plataforma, acaba não conseguindo. No momento, o código do índice é o INQ19, mas isso acaba mudando, de mês a mês a letra muda. Então, se você tentar inserir e não funcionar, você tem que ver qual é a letra do momento. Mas a aula hoje não é sobre as letras. Então, como eu falei, a gente já aprendeu a média de 200, ela é muito importante. Olha que bacana aqui, bateu nela e caiu. Aqui rompeu ela, rompeu bonito, né? Quem fez esse trade aqui se deu muito bem, né? Aprendemos aí já no canal também sobre o ADX, que também funciona muito bem. Ajuda pra caramba aí na hora de operar. Quem me acompanha sabe que eu não estou operando mais pelo MetaTrader 5, mas eu deixo ele aberto aqui em uma outra tela, pra mim acompanhar aí os indicadores. Eu não uso só esses dois, eu uso mais. Mas esses aqui são dois dos principais, além da média, né? E outras médias também que eu uso, que também já ensinei no canal. Mas hoje eu quero falar desse carinha aqui, que é o MACD. O MACD, pra você inserir ele aí no seu gráfico, você vai no menu Exibir, Navegador, Osciladores e ele vai estar aqui, ó. MACD, você vai arrastar ele aí pro seu gráfico. A configuração que eu gosto aqui de deixar no meu, é 12 e 9 aqui são padrões. Aqui no EMA é 26, tá? Então caso você tenha já alterado aí, retorne ao 12, ao 9, ao 26. Aqui nós deixamos fechamento. Eu gosto de deixar aqui amarelo e vermelho, tá? Pra ficar fácil aí de visualizar. Como eu uso com fundo preto, né? Então acaba ajudando. Aqui nos níveis eu não costumo usar, embora tem gente que usa. E o resto aqui não precisa alterar nada. Aí é só dar um OK, ele vai ficar assim. Eu vou pegar aqui, por exemplo, a abertura de hoje, ó. O que aconteceu? Ontem o MACD, ele tinha rompido pra baixo. E ficou aqui até o final do dia, pra baixo. E ele iniciou o dia pra cima. Geralmente, quando isso ocorre, né? A gente acredita que ele vai ter uma alta até que boa, né? E até que teve. Quem fez essa operação aqui, ó. Fez aí alguns pontos, né? Vamos averiguar aqui, ó. Olha, deu 285 pontos. Pra um trade aí, né? É um trade muito bom. Mas aí o que aconteceu? Ele perdeu força, começou a cair. E o MACD aqui, ó, rompeu pra baixo. Vamos colocar uma linha vertical aqui, pra gente ter uma noção. Aí, ó. Nesse ponto aqui, e também deu certo dele romper a média de 200. Então, eu tenho duas coisas aqui falando pra mim que, né? Vai cair. O ADX já tinha cruzado aqui, ó. O vermelho já tinha passado pra cima. E o amarelo apontou pra cima, né? Isso significa que começou a ganhar força pra venda. Então, o ADX começou a mostrar primeiro. Cruzou a média de 200. O MACD cruzou pra baixo. Olha só. Que maravilha. Os três indicadores aí funcionaram muito bem, né? Os três aí deram um bom trade, né? Ele chegou até aqui, que é um nível alto, né? E aqui ele começou a retroceder. Ou seja, era o momento de sair. Quem vendeu lá em cima, né? Finaliza a operação aqui embaixo, na hora que ele começa a voltar. O MACD, ele é um indicador que acaba, às vezes, demorando um pouquinho mais pra você entrar na operação. Eu tô usando aqui velas de cinco minutos, né? Então, o MACD ficou um bom tempo aqui, né? Pra baixo, né? Ou seja, com uma tendência baixista, né? Ou seja, a gente fala, né? Que o mercado tá pesado, né? Ele tá indo mais pra baixo do que pra cima. E o MACD mostra muito isso. Enquanto ele tá aqui pra cima, é mercado pra baixo. Quer dizer, desculpa. Ele tá pra baixo, mercado pra baixo, né? Aqui ele começou a perder força. Ele deu uma enganada aqui, né? Até deu uma subida. Mas depois, ele voltou a cair. Aqui, ele cruzou pra cima. Então, esse cruzamento aqui, na verdade, eu tô considerando isso aqui como hoje. Na verdade, isso aqui foi, pra mim, é não, tá certo. É isso mesmo. Deixa eu só confirmar aqui que agora até eu me perdi. Mas tá correto. O início de hoje, ó, foi aqui, ó. Na verdade, ó. Esse aqui foi o dia de ontem. É que eu tô com bastante zoom aqui, então acabou confundindo um pouquinho. Mas, a técnica é a mesma. Então, ontem aqui, ó, depois que ele rompeu pra baixo, ó, ele ficou passeando aqui, né? Ele não rompeu ontem por nenhuma vez, né? Pra cima. Às vezes, acontece, durante o dia, ele romper várias vezes. É, se eu diminuir um pouquinho aqui, você vai ver que ele não altera ali, ó. Como existem alguns indicadores que, dependendo do zoom, ele... Você tem uma visão diferente do que tá ocorrendo. Aqui não, ó. Ele ficou totalmente pra baixo. Aqui, no dia 24, ó, ele tava pra cima, foi pra baixo, foi pra cima. E aqui, ele tava com muita força pra baixo, ó. Ou seja, foi uma queda bem interessante ali. É... Aí, aqui, no dia de hoje, iniciou quase que igual, né? O dia anterior. Ele iniciou pra cima. E depois, ele rompeu pra baixo. Então, o que a gente vê aqui, ó? Cruzamento no ADX. Quando a gente vê um cruzamento no ADX, e logo, logo, um cruzamento no MACD, é uma entrada muito boa, né? Então, rompeu... Desculpa, ele cruzou aqui, né? Aqui, rompeu pra baixo. E ele deu aqui uma boa entrada também. Grande dúvida aí, né? Em que momento entrar, né? Ó, na verdade, ó... Como o ADX, ele cruzou aqui, ó... Que foi aqui nessa velona que caiu com força, né? Ó, tem um gato maldito meando aqui perto. Mas, vamos lá, vamos continuar. É... Então, teve um cruzamento aqui nesse ponto. Aí, nessa mesma vela aqui, ele caiu com bastante força. Depois, ele corrigiu um pouco aqui pra cima. E a entrada seria, né? Aqui... Abaixo dessa vela. Então, cruzou. E ele veio romper aqui pra baixo de novo. É... Só que depois, ele deu uma assustada, né? Subiu um tanto ali, né? É... Se pegou o seu stop, você entraria de novo aqui. Ele deu outro gain. Aqui já seria um gain. Aqui seria outro. E aqui, outro maior, né? Até que chegou aqui nesse ponto, ó... Olha só, no... No dia 26, ó... Ele tava bem doido, né? Hoje é a última sexta-feira do mês. Então, a última sexta-feira do mês, ela é... Mais complexa, né? Então, do mesmo dia aqui, ele tava pra cima. Passou pra baixo, passou pra cima de novo. Diferente aqui desse dia. Só que aqui, quando rompeu, ó... Nós tivemos aqui o cruzamento, né? O verde. Na verdade, o cruzamento foi aqui, ó. É... Teve um cruzamento aqui. Quem comprou aqui... Comprou aqui nessa faixa, né? É... Então, já aproveitou o cruzamento aí do ADX. E depois o MACD confirmou, né? E o que ocorreu aqui? Se ele tivesse rompido essa média de 200, ele tinha subido com muito mais força, né? Mas... Ele não conseguiu aí romper. Então, ela... Se tornou aqui uma resistência, né? Ele não conseguiu passar dela. Isso aqui nos 5 minutos, tá? Lembrando que quando a gente troca o time frame, né? Se eu colocar aqui, por exemplo, 1 minuto, a média, ela muda de lugar. Ó... A média aqui tá pra baixo do ponto atual. Se mudar... Pra 5... Ela tá pra cima, tá? Eu gosto de usar os 5 minutos porque... Ele é bem verdadeiro. É difícil você errar aí usando os indicadores nos 5 minutos. Olha o que ocorreu. O ADX aqui cruzou pra baixo, né? Mas com pouca força. Então, não é uma venda muito confiável. A gente só aproveita bem os cruzamentos quando o amarelo tá apontado pra cima. Aí é um bom cruzamento. É igual aqui, ó. Cruzou de novo, né? Pra compra. Amarelo pra baixo, olha lá o que aconteceu, ó. Não tá dando compra nenhuma. Tá? É caindo. Então, tem que ficar muito atento a esse detalhe. Eu vou desabilitar aqui a autorrolagem. Pra gente ver aqui os dias anteriores. Aqui é o caso, né? Que a gente tava vendo, né? Que ele rompeu e caiu com bastante força. Aqui ele foi pra cima, que foi bem aqui na parte da abertura, né? Que subiu pouco. Aqui, quando ele rompeu, olha só como ele não andou aqui nesse dia, ó. Assim, não andou com muita força, né? Tava bem fraco. Andando bem de lado. Então, existem dias assim, né? Mas, mesmo assim, são trades interessantes. Aqui, rompeu nesse ponto. Já daria pra entrar nessa próxima vela aqui vendido. É claro, né? Que ela não caiu muito. Depois, ele corrigiu. A correção sempre é normal. Tá? Quem opera aí, às vezes, espera ele corrigir primeiro pra depois entrar. Então, ele corrigiu. E depois, veio romper de novo aqui esse patamar aqui, né? Da onde eu fiz a minha suposta venda, né? Embora aqui o stop seria curto, né? Então, vamos ver. Se ele cruzou aqui, e eu fiz a minha venda aqui, ó. Ele deu um stop aqui de apenas 63 pontos. Muita gente costuma usar aí o stop de 80 pontos. Então, quem entrou vendido aqui, não passou tanto calor aqui, não. E depois disso, ele veio aqui pra baixo. Se eu vendi aqui, e ele corrigiu e veio aqui pra baixo, aqui eu vendo mais um pouco, né? Aí, vendo mais um pouco aqui, ele teve aqui uma pequena correção de novo, né? É muito importante que você entenda que o índice, ele corrige. Não só o índice, como o dólar também, né? Ele tá numa tendência, mas, de vez em quando, ele dá uma corrigida e depois ele retoma a tendência. Então, aqui ele veio caindo com bastante força. Aqui, ele já começou a perder força, começou a andar de lado, né? Até que chegou esse ponto aqui da frente, onde ele cruzou pra cima. Aí, deu até o gap aqui, né? Bem significativo. Eu não teria feito um swing trade aqui, nesse ponto. Não teria comprado aqui, esperando que ele ia subir, porque o ADX, ele abriu, né? Indo pra baixo aqui, né? Então, aliás, ele fechou e indo pra baixo. Então, geralmente, a tendência é que no outro dia ele fosse abrir aqui pra baixo, né? Então, muita gente faz o swing trade aqui, baseado nisso, e já não teria se dado muito bem. Vamos voltar um pouquinho mais aqui. Aqui, do dia 23 pro dia 24, ele também tava vindo abaixo, rompeu pra cima, né? E nós tivemos toda essa alta aqui. E ele se manteve aqui, né? Acima aí da média de 200. Depois, ele acabou ficando um pouco abaixo dela, que é a correção, né? Como eu já comentei. E depois disso, ele retomou aqui, né? Uma boa alta. Então, foi uma alta aí. Vamos contar aqui da média de 200. Olha aí, foi uma alta aí de 687 pontos. É ponto, né? Pra caramba. Então, quem já pensou, o cara que entrou aqui comprado com 10 lotes, né? Com 10 volumes, encheu o bolso de dinheiro, né? Nessa subida que ele deu aqui. E, olha lá, o ADX me indicou. E o MACD, ele começou a ganhar força aqui, ó. Quando ele começa a romper acima aqui da linha, né? Geralmente, ele começa a pegar mais força acima da linha vermelha. Abaixo dela, quer dizer que ele começou a perder força. E vice-versa, né? Quando tá do lado de baixo. Então, o MACD, como eu falei, ele demora um pouquinho mais aí pra te dar uma entrada, né? Porque demora, às vezes, um pouco pra ele cruzar de um lado pro outro. Mas, quando ele faz isso, né? É um trade aí, é... Bem... Confortável, né? Aqui, ó. Ele cruzou pra baixo e logo cruzou pra cima. Mas, na maioria das vezes, ele não volta, né? Olha aí, ó. Cruzou pra baixo, ficou... Aí, ó. Cruzou pra cima, ficou um tempo. Embora não ficou muito também, mas ficou. É muito raro a gente encontrar momentos que ele cruza e descruza rápido. Aqui é um que ele, né? Meio que... Ficou dançando, né? Ó. Subiu, ficou um pouco pra cima. Nesse ponto aqui, né? Quem comprou no rompimento dele já não se deu tão bem, né? Porque logo ele retomou pra baixo. Quem vendeu também, embora, essa variação que nós tivemos aqui nesse canal, é uma variação aí de 436 pontos, mais ou menos. Opa! Deixa eu tirar o volume aqui. É... Ou seja... Mesmo assim, teria, né? Dado pra ganhar um pouquinho aqui, né? Nessa subida e descida. Espero que todo mundo tenha entendido. Ele funciona muito bem. Quem acompanha aí salas ao vivo, viu que tem muita gente que fala do MACD. Muita gente usa o MACD, né? Então, é interessante aí você usá-lo. Como eu falei, né? Eu opero pelo 3D Trader, mas eu deixo o MetaTrader aberto com esses dois indicadores e mais, né? Que eu vou mostrar aí nos próximos vídeos. Logo, logo eu vou fazer um vídeo aí mostrando todos os indicadores que eu uso. E como eu opero, né? Baseado neles. Ok? Bom, espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de dar like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho aí que... Ativando o sininho, você vai receber a notificação de quando eu postar aí os novos vídeos dos indicadores. Ok? Então, é isso aí. E valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!